Nossa Maria, meu Pai Eterno do Céu, que cultura tão grande é essa? Parece que o mundo vai pegar fogo que Deus defende. Não pode fazer nada. Se tem que estar assim, assim vai ficar. A gente toma quatro, cinco banhos por dia e aí quando sai do banho já está com o mesmo calor. Minha filha, para poder resolver o problema é só ficar a cabeça fora da água, viu? Porque o corpo tem que estar dentro da água, porque no calor desse daqui tem que duvidar até a água, aí daí é quente. Não, não duvido bem, não. Mas pelo menos a gente ficando dentro da água, né? Se tivesse mesmo, um dia eu ainda faço aqui uma casa com piscina para mim ainda. Você querendo é só a gente ir para uma piscina. É fácil demais. É porque a gente almoçou fora, né? É, você querendo. Corrubou? E tem almoço feito ainda? Não, nós almoçar aqui sai mais barato. Nós almoçar aqui paga só piscina para tomar banho lá fora. Não, não. O que o senhor já quer é me livrar da quintura? Tu vai botar para mim um babelho de fogão para recorrer para a quintura de novo? Não senhor, nós vamos para almoçar fora, aproveitar um banho de piscina, tá aí. Uma ideia boa que você me deu. Tá aí, você nunca teve a atitude de me chamar para sair? Será que vai chover? Vai chover com o calor que está aí no... Não tem um ano novo, não só passa um chá. Eu dou a ideia para mim mesmo me ferrar, é? Oh, meu Deus do céu. Já que eu não toco a cabeça na hora dessa? Ah, é que eu já estou cansada já. Doida para eu ir para casa já e o Vieira não aparece. Tá bem? Não sei como é que ele pega e me chama para sair. A gente já mostra, mas não pode vir um parecer que vai atrás. É que o rapaz estava trazendo aí a conta, viu? E tu não foi pagar a conta por quê? Ué? Não foi pagar a conta não. Pois é, né? Mas só que quando eu cheguei lá, eu pedi para fazer a soma. Aí o rapaz encerra a primeira soma, eu pedi para fazer mais três vezes. Aí ele fez a soma completa, aí em seguida ele pegou e eu pedi para ele trazer a conta. Aí você paga aí. Marra troca de quê? Tu pediu para o rapaz trazer a conta se tu já estava lá e ele poderia pagar a vida. Eu? Não. Você não estava com vontade de sair para fora? Aí nós saímos. Aí. Então quer dizer que tu me chamou para sair e querer pagar a conta é eu? Eu? E o que que tem? Com essa cerveja aqui que tu tomou? E você não fala que é direito desigual e o direito da mulher não é o direito do homem? Por então pagar a conta também. Vieram nem beber, não estou podendo beber. Aí eu vou pagar, eu não bebi de jeito nenhum. Mas como eu. Tu é doida. Eu vou dizer uma coisa, viu? É muito fácil, é muito bom, é muito legal para ti falar de direitos iguais na hora de pagar a conta. Não esquente a cabeça, não. Que como o valor da conta teve o valor da conta, eu negociei com ele lá, nós ganhamos dois banhos. Os nossos dois banhos, então nós tomamos banho sem pagar o banho da piscina, viu? Vou dizer uma coisa, viu? Esquente não, eu negociei ainda. O rapaz deu uma dificuldade, mas eu consegui negociar com ele. Pelo menos o banho está de graça, né? Pelo amor de Deus, Vieram, é melhor eu ter ficado em casa. Se eu soubesse que era para não ter saído contigo para pagar a conta, é melhor eu ter ficado em casa. Ué, e que diferença tem eu pagar a conta a você? A diferença é que se eu pagar a conta, vai sair do meu bolso. Sendo que foi tu que me chamou para sair ainda e deixei o tarada de cerveja ainda. Nada de mais, tem nada a ver, Sara. Não é direitos iguais? O mesmo da mulher não é o mesmo do homem. O mesmo do homem é o mesmo da mulher, então não faz diferença. Ó, bonita.